Música E aí galera do meu Brasil, aqui quem fala é o UF para mais um vídeo no meu canal E hoje eu trago um jogo muito divertido chamado Rise Up Up E o front que o pipa, é brincadeira Aí agora olha aí ó, agora esse jogo é muito bacaninha É um passatempo, funciona sem Wi-Fi ou com Wi-Fi E eu tinha parado e pepido com o canal por causa que eu tava trabalhando Mentira, é brincadeira, é minha montagem sem montagem, tá entendendo? É que eu tava com pregui fazer vídeo, mas agora eu voltei a fazer vídeo Só pra ele não ficar muito parado Tá que nem um vídeo do que conhece o cara que eu raivoso É um vídeo em cada mês em mês Olha aí como ele é, é bacaninha, é bem simples Vai só defender a bola com essa bolinha aqui Olha aí minha, conto na Google Play Por favor, não me hackei, não tá na Google Play Olha aqui Mas por que o pessoal é muito travado Aí tipo, é né Aí trava, não consigo jogar muito Olha aí, bora jogar Fica olhando, bora jogar Olha aí, uma Game Play extra aí, ó Olha aqui, ó, como é uma Game Play extra Uh, consegui Bora ir pra próxima, ó Meu Deus, tá muito legal Até fazer esse jogo, não dá Deixa eu ver aqui o negócio Que eu falo que é Travar muito esse negócio aqui Cadê? O meu Deus, eu vou dar um pouco Você sai daqui Agora, bora Agora dá pra jogar um pouquinho Olha, vocês estão vendo, né? Por isso Que eu dei um tempo de gravar muito ruim E vou ter muito doido ali É muito ruim Não dá pra jogar só Ó, é anúncio Tu é doido? É do Alex Olha, galera Se vocês quiserem que eu traga esse tal de Alex Adianta aí Só deixar nos comentários no YouTube Que eu estou vendo Então vocês vão ver aqui que tem comentário Porque quase nunca tem Meu Deus É muito lagado Não dá pra jogar um cílio Ó, eu tô com o dele passando Onde a bolinha tá parada Eu tô passando doido Olha Aqui é só Ah, não vou mais jogar Eu já gravo outro jogo Qualquer dia eu vou gravar vídeo Clash of Clans Pra você Só que eu não tenho muito nada Minha vila bem fraquinha Não tenho nada pra fazer Aí no Clash of Clans Porque eu deixei construindo a minha torre E aí vai demorar dois dias pra ela construir Aí tem que esperar Dois dias Não vou gravar um vídeo só com a Arqueira Que eu sou daquelas pessoas lá Que só evolui uma torre Aí eu só evolui uma Aí eu tinha que evoluir A única vez que eu evolui Foi pra um nível dois Mas eu parei de evoluir Evoluir só uma torre Então eu tô gravando Trazendo outro joguinho Quando o meu só ficar Mas não Eu trago O Radia Que vocês já conhecem Ele Muitos youtubers gravam o vídeo dele E eu tô trazendo Muitos youtubers Da noite do night É que eu falo muito em inglês Olha aí Esse som tá estourando Meu ouvido Olha aí Eu vou botar mais peso Pra ficar melhor E guardar uns 7K Olha Esse daqui não trava muito Esse daqui é só filé joga lá Mas por conta da A erro da gravação Ele vai travar o vídeo Não vai ser muito longo Porque eu vou gravar Só mais duas vezes aqui Só pra vocês conhecerem Esse jogo Caso vocês queiram Jogo diferente Só deixar na Na Como é o nome é Aí nos comentários Só deixar nos comentários Que eu tô trazendo Qualquer jogo que vocês falam Que seja de celular E não seja muito Pesado Por causa de que eu tô gravando Aí ele já trava É do cachorro Me dá um susto Caramba Quem fez ouvir esse latido Não ligue E se vocês estiverem Ouvindo o barulho De outra pessoa Falando de outro lugar É o vizinho Aqui Passamos Aí ganhamos mil Não sei quantos Eu vou Mas Pra vocês Só um videozinho Rápido Só o flash É o melhor Agora qualquer Eu pode falar Que eu tô trazendo Aí ó Já vou conseguir Um bom dinheiro Eu vou gravar Eu vou fazer Só mais essa E já Boa Mais essa E quem deixar Música E também galera Deixem nos comentários Músicas eletrônicas Boas Pra tipo Pra elas fritarem Na hora do ouvir Sabe as músicas eletrônicas O pônio Também música normal mesmo Que seja bacana Me enviem Me enviem Que eu tô botando Ali nos meus vídeos Por causa Que eu não tenho ideia Pra música Aí já põe na música Agora eu estou Três músicas Enquanto eu não tava Postando vídeo Eu tinha que falar Só três músicas Tão entendendo Três músicas Pra três meses É Três meses Nem sei quanto Acho que um mês Quase Cinco semanas Quando eu posto Vim no meu canal Vocês vêm lá Que eu achei Só três músicas boas Que eu vou botar Aí eu vou botar Uma hoje Bacana Tipo Sabe aquele vídeo Lá que vocês assistem E falam É que essa música É muito firme Como é o nome dela E tu tenta Pesquisar nos comentários Esse tipo de música Que eu quero Também Se eu soubesse Dito Eu ia botar Sabe aquele negócio Lá que o pessoal Usa pra meme Que ele junta Um bocado de vídeo Pensei Que eu ia fazer Pra melhorar Mas Eu não sei editar Não sei como é Que faz esse negócio Olha Cheguei mais longe E é isso galerinha O vídeo vai terminando Por aqui E valeu E falou Até o próximo vídeo